É fundamental pra uma reação no segundo tempo. O time fez um, mas levou... Cara a cara pra fazer! Gol! Pra aumentar a diferença! São dois de vantagem agora no placar e é o gol da tranquilidade. Ficou cara a cara, chamou a responsabilidade e não se intimidou. O gol de novo pra você! Gol de oportunismo, de quem tem intimidade com as redes. Tá aí o treinador e agora bateu o desespero. O time tá perdendo.